Bem, para responder a primeira pergunta, o que seria uma doutrina política católica? Eu gosto muito de citar o padre Hernando Bocóz, um padre espanhol que viveu no século XIX, num momento muito difícil para o catolicismo na Espanha, porque os carlistas haviam sido derrotados na Guerra Civil, então a igreja estava passando por dificuldades. E nesse livro, o padre Hernando Bocóz, enfim, Francisco Hernando Bocóz, no livro intitulado Política Católica, ele postula a necessidade de reafirmar a batalha pelo Estado Católico, enfim, reafirmar a cruzada por Cristo Rei, e ao mesmo tempo agir com inteligência, o que significa usar as armas da democracia liberal, mas sem perder de vista o objetivo final, que é a construção de uma ordem política social centrada no catolicismo e juridicamente ordenada, segundo o magistério da igreja. Porque nós não podemos cair na armadilha também, não podemos cair na armadilha, tá, a democracia liberal é um problema, é parte do problema, isso todos nós admitimos, mas não podemos cair na armadilha de nos retirar do campo de batalha eleitoral, porque isso significa entregar terreno para o inimigo, enfim, e renunciar aos instrumentos de acesso ao poder, enfim, porque um exército não escolhe o terreno em que vai travar a batalha, um exército vai guerrear no terreno imposto pelas circunstâncias. É quase uma covardia, né, por ser sair do campo de batalha por conta das circunstâncias. Exatamente, exatamente, é uma covardia, um escapismo, enfim, e, ah, então vamos nos retirar do jogo eleitoral e deixar isso para os liberais comunistas e malucos em geral. Enfim, os marcusianos, foi nisso que eu pensei agora há pouco. Enfim, porque aí você deixa a igreja, o catolicismo completamente desprotegidos, porque o jogo é esse. Nós temos que jogar esse jogo, mas sem renunciar aos nossos princípios. Circunstancialmente nesse campo. Isso, circunstancialmente, mas lutar em outros terrenos. Eu estava conversando, estava conversando ontem com os companheiros, por exemplo, o terreno da assistência jurídica aos católicos que são assediados pelo lobby progressista. É importante também criar redes virtuais onde professores católicos possam compartilhar os materiais, permutar materiais que usam em sala de aula, porque hoje isso precisa ser muito garimpado, etc. Enfim, os católicos...